Olá! Seja muito bem-vindo a mais um programa Superação. O tema do programa de hoje é Missão e Legado. Meu nome é Soraya, sou psicóloga e Master Coach, idealizadora do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Emocional e Coaching. O IBD é em coaching. O que é viver por uma missão? O que é deixar um legado? São coisas iguais? São diferentes? Eu vou explicar para você. No livro Teste da Paixão, se você não leu ainda, eu super recomendo, no livro Teste da Paixão vai dizer assim, o dia mais importante, o momento mais importante da vida de uma pessoa, o primeiro momento mais importante é quando ela nasce. O segundo momento mais importante da vida de uma pessoa é quando ela descobre para que ela nasceu. Isso nós estamos falando de missão. Quando você descobre qual é o seu propósito de vida, você decide viver uma vida em plenitude, desfrutar da vida. Descobre qual o seu propósito de vida, quais são os seus valores de vida, quais são os seus sonhos. Deus, eu te convido a pensar um pouquinho além. Qual é a sua missão nessa vida? O que é uma missão? Uma missão é algo que a gente assume para nós como algo muito importante na nossa vida. Por exemplo, a minha missão de vida é desenvolver pessoas, desenvolver o potencial infinito que tem dentro de cada pessoa, de cada ser humano. É isso que faz eu acordar todos os dias de manhã. É isso que faz eu estar aqui gravando esse programa para vocês. É isso que faz eu estar aqui trazendo esses temas para vocês, para poder desenvolver pessoas. É isso que faz eu estudar, estudar, estudar e nunca parar. É isso que faz eu levantar de manhã, eu trabalhar no final de semana, eu ficar até de madrugada acordada, montando apostila, estudando. Tudo para desenvolver o potencial infinito que tem dentro de cada ser humano. Qual é a sua missão de vida? Legado já é o que você vai deixar neste mundo quando você não estiver mais no mundo. O que você quer deixar para o mundo? O que você quer deixar da passagem que você teve neste mundo? Como você quer ser lembrado? Tudo isso só vai acontecer se você viver por uma missão. Nos cursos do IBDEM, eu trabalho muito com as pessoas para que elas possam despertar a sua missão de vida, para que elas possam despertar e viver esta missão e ir para o mundo e deixar um legado e mostrar porque estão vivas e encontrarem um sentido maior, um sentido a mais. para quem mais? Ou seja, para quem mais? Para quem mais você está aqui? Pensa um pouquinho sobre isso, nos vemos no próximo programa Superação. Tchau, tchau!